E estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Gente, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada top contém 12 sachês. E você sabia que com cada sachê você prepara 4 porções? E o custo de cada um do sachê, 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você mandar aquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de janeiro o Sazon vai premiar você com uma linda máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. Basta você continuar enviando sua foto super criativa para o WhatsApp 994-81-1419. Além de você participar também do sorteio de um kit Sazon toda semana. No final desse mês de fevereiro, você pode ganhar uma linda máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 54 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações para você sobre o incêndio. Um depósito de produtos recicláveis pegou fogo ontem no Coroado, na zona leste da capital. Graças a Deus não houve feridos. Vamos ver agora. Coloca na tela. O incêndio começou na parte da frente do depósito desta empresa de reciclagem. O trabalho do corpo de bombeiros iniciou por volta das 9h30 da manhã. O incêndio foi controlado, mas a fumaça logo se espalhou. Esquenta muito, não tem como você ventilar muito. Aí termina o que? Termina alimentando a chama, o calor que fica nesses locais confinados. Dois carros do corpo de bombeiros foram usados, mas ainda foi necessário o apoio de um carro-pipa. A área foi isolada e uma parede precisou ser quebrada para o trabalho de rescaldo. Peritos vão analisar a área e um laudo, que deve ser divulgado daqui a 30 dias, vai apontar a causa do incêndio. Olha só, né? Que prejuízo. A gente não conseguiu obter a informação do prejuízo que ficou e cortou. E quantas coisas foram queimadas ali dentro do depósito. Mas a gente vê esse trabalho incessante do corpo de bombeiros, né? Para tentar controlar essas chamas. Nós vemos que o depósito é perto de vários outros prédios, que é tudo muito apertadinho, né? A gente sabe que as construções aqui na nossa capital é tudo muito pertinho uma da outra, coladinha mesmo, parede com parede. E a gente está vendo aí esse trabalho e essa preocupação. Porque fogo, meu caboclo, eu vou te falar uma coisa, viu? Fogo é triste. Ele sai lavando tudo, levando tudo que ele encontra pelo meio do caminho. Mas graças a gente vê muitas caixas ainda aqui fechadas. A gente verifica que tinha muita fumaça, até por causa do que pegou fogo, que é muito papelão e faz muita fumaça mesmo. Mas graças a Deus o incêndio foi controlado e não houve feridos. Isso é o mais importante, não ter ferido. Porque o resto depois a gente vai recuperando. 11h56, a gente trouxe informações sobre trânsito. Hoje o dia amanheceu preocupante, com muitos acidentes. Graças a Deus ninguém ficou gravemente ferido, mas muita gente bateu seus veículos. Gente que não está respeitando as leis de trânsito, porque andar em alta velocidade no Parque das Laranjeiras, como o acidente que nós acompanhamos aí desde muito cedinho, e nós trouxemos aqui por meio do Danilo Alves, para você que está aí do outro lado. Isso é reflexo da desobediência das leis de trânsito. E por causa disso, a preocupação do DETRAN redobra nesse período do ano. Eu falei sobre essa questão de que não teve nenhuma festa, não teve nada disso, e mesmo assim as pessoas estão abusando dos seus veículos. E para evitar que isso aconteça no Carnaval, ou até pior, o DETRAN vai reforçar a fiscalização no trânsito, e vai trazer também uma campanha para tentar diminuir os acidentes com vítimas. E diminuir os acidentes em geral, né? E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Uma garrafa gigante chama a atenção de quem passa. Dentro dela, um carro que se envolveu em um acidente com vítima. O que isso quer dizer? Que bebida e direção não combinam. No ano passado, 11 pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o Carnaval, só aqui em Manaus. O objetivo do DETRAN é diminuir esse número. Por isso, o serviço Disque Pilec será reativado. Ele é gratuito. Começou a funcionar hoje e vai até a quarta-feira da próxima semana. O Disque Pilec serve para pessoas que beberem além da conta. Mas os trotes preocupam. Dez chamadas que tinham, oito eram trotes. Então nós queremos que as pessoas se conscientizem que esse serviço é um serviço para quem está precisando. São doze socorristas do SAMU que virão aproveitar os seus dias de folga no SAMU para prestar esse serviço voluntário para a sociedade. Pessoas que ao verem o carro caracterizado, chamam e têm medo de ser mutado. Outros que tentam fugir, caem e se machucam. Então como a gente trabalha nesse meio, a gente já socorre, já leva para o SPA. Em seguida vai deixá-lo em casa. E a gente aproveita para fazer uma educação com os familiares. O DETRAN fez também uma parceria com quatro empresas de radiotáxi. Os taxistas foram orientados a atender os foliões. E olha, a corrida pode ter um desconto de até 20%. Pela lei é proibido se dar desconto em tarifa pública. Mas eles todos, porque como é uma campanha social, eles estão sim, se propuseram sim, a negociar sempre essa corrida de táxi. No bem de quê? De se preservar vidas. Mas para quem ainda insistir em dirigir embriagado, não vai ter moleza. É que as operações de lei seca serão intensificadas. Nós vamos fazer blitz da lei seca 24 horas. Nós estaremos aí entre o DETRAN e o batalhão de trânsito da Polícia Militar. 150 pessoas envolvidas nessas ações. Até a quarta-feira de cinzas. Quem for pego dirigindo com um teor alcoólico maior que 0,34 no sangue vai ser preso em flagrante, terá o carro apreendido, ficará um ano sem habilitação e vai pagar multa de R$ 1.915. Olha só, duas informações. Primeiro eu quero dizer que essa campanha que o DETRAN faz é uma campanha que merece aplausos. Eu adoro essa campanha. Eu acho que a gente, não só da garrafa, mas tem uns momentos aí que eles também colocam os carros envolvidos em acidentes com vítimas fatais. Também na época de velocidade, na época de festa, sempre tem esses veículos. Eu acho essa campanha assim, excepcional. Eu adoro. Tem gente que reclama aí, que diz, por exemplo, o Robson, meu marido, diz assim, ah, mas eu acho que não fica legal na cidade, porque acaba com a frente da cidade e tal. Mas é uma campanha que é para ensinar, é uma campanha educativa. E eu acho que o cuidado que eles têm de colocar o carro ali e tudo, eu acho muito legal, viu? Agora, escuta só uma coisa. Duas informações que a gente ouviu aqui nesse material, que me chamam a atenção. Eu acho que o cabra que passa trote é um cara muito sem criatividade. É um cara assim muito que não tem o que fazer, um nocego muito grande. Olha, eu vou te falar uma coisa. Porque o cabra que não tem utilidade para fazer nada que preste na vida e se dá o trabalho de ligar para passar o trote, é um cara muito inútil, viu? Cara que eu digo no geral, que tanto é homem quanto é mulher. Ah, fala sério. Vai arrumar outra coisa para se divertir, meu caboclo. Vai ser engraçado, vai fazer amigos, vai namorar. Porque eu acho que um cabra desse nem namorada deve ter, nem namorado. Porque se dá o trabalho de passar trote para ligação de urgência e emergência, né? 190, para o 181, que é o número da polícia, para tentar identificar aí bandidos e criminosos e ficar ligando para o Disque Pilec para passar trote, é muito sem noção. Não é engraçado não, viu? É muita sem graça. E outra coisa, olha só o que é a sociedade quando se junta para poder trazer uma melhoria na qualidade de vida e aproveitar essa época festiva, para quem gosta de curtir o Carnaval, com consciência, trazer aí soluções para quem quer curtir o Carnaval. A categoria de taxistas vai dar desconto de 20%. Uma situação que eles estão abrindo mão do desconto, que nem tem previsão legal, mas eles querem fazê-lo. Para quê? Para trazer essa possibilidade para as pessoas brincarem o Carnaval sem precisar pegar seus carros depois de uma noitada com bebida e sair por aí levando risco, tanto para a sua vida quanto para a vida de quem está trafegando na rua. Então, não tem desculpa, minha gente. Não tem desculpa para você que está aí do outro lado e quer curtir o Carnaval com bebida. Tu gosta da manguaça? Vai beber? Mas não vai pegar teu carro depois, porque isso é uma irresponsabilidade. E o que não falta é possibilidade. O Disque Pilek é o 3642-6708. Liga lá, meu irmão. Eu estou muito bêbado. Acho que eu vou até vomitar. Mas alguém vem aqui me socorrer e me levar para casa? Eu acho que é muito mais bonito. Consegui enganar, não? Porque tem um vídeo que circula aí. Carol! Carol, eu estou muito bêbada, Carol. Carol, amiga, vem me salvar. A mulher se acaba toda, vomita tudo. Vomite, meu filho. Se acabe. Mas ligue para o Disque Pilek e não vá pegar seu carro e dirigir embriagado, não. Porque é muita vergonha, olha, é muita sacanagem, é muita safadeza. Vamos lá. 12 e 2, você que está aí do outro lado. Ah, sim. O Disque Pilek funciona 24 horas. Quando vocês me virem aí falando sozinhas, saibam que eu estou falando com o Ivan Nascimento aqui no meu pensamento. Aqui dentro eu tenho um neurônio que se chama Ivan Nascimento. Quando eu era mais nova, o nome dele era Ivanildo. Mas agora eu mudei o nome dele para Ivan. Ivan Nascimento é um neurônio que tem aqui dentro que fala comigo. Disque Pilek funciona 24 horas. Então, não tem desculpa. É cedo da manhã, virou a noite. Liga para o Disque Pilek e volta para casa em segurança. 3, 6, 4, 2, 6, 7, 0, 8, né? A pessoa não enxerga. 3, 6, 4, 2, 6, 7, 0, 8. É isso que está aqui no TP agora, diretor 12 e 3. Vamos continuar falando de carnaval. Você que está aí do outro lado, olha só. Com a chegada do feriado de carnaval, muitas pessoas saem da cidade. A gente está falando aqui de cuidado do carro, falando de cuidado na direção. Bora falar também do sistema do veículo lá, dos cuidados mecânicos, né? Você tem que ter esses cuidados mecânicos aí. Fazer a revisão antes de viajar. Não é aquela revisão que tu vai lá para a concessionária, ver o óleo, ver se o pneu está calibrado. Olha o estepe, ver se o estepe está ok. Se tudo está certinho para você poder viajar com segurança e voltar, tinindo para curtir o resto do ano aí, viu? Gente, o ano não acaba no carnaval. O carnaval é só o início das festas. Vamos se acabar tudo no carnaval, não. Quem é que está trazendo essas informações para a gente, diretor? 12 e 4. É um stand-up, né? De quem é? Quem é? As informações do Danilo Alves. Coloca aqui na tela, Danilo. Eita graça! Contagem regressiva para o feriado, Marcelo Asmar. O pessoal querendo sair da cidade, curtir a folia no interior do estado, ou até mesmo fugir do carnaval para outros locais aí. Mas a gente sabe que sempre que você for viajar, você deve verificar as condições do seu veículo. E a gente está aqui numa oficina hoje, aqui na zona centro-sul da cidade, para justamente falar sobre essa importância de fazer a manutenção preventiva do seu carro. A gente vai conversar com o Antônio Cordeiro Lopes, ele que é técnico mecânico, e ele vai falar para a gente todos os quesitos que têm que ser verificados. Bom dia, Antônio. Bom dia. Conta para a gente o que o motorista deve fazer na hora de viajar para fazer essa revisão no carro. Ok. Primeiramente, ele mesmo pode verificar os itens de manutenção do veículo dele. Quais são esses itens de veículo dele? O nível do óleo do motor, o nível do óleo, tem que verificar, tem que estar dentro da marca. O nível do aditivo do radiador, do líquido de arrefecimento do motor, tem que estar com a coloração correta e no nível. O nível do fluido de freio, é muito importante, esse fluido deve ser substituído a cada dois anos, sem limite de quilometragem. O nível da água do limpador do para-brisa e verificar o estado das borrachas do limpador. Porque nós estamos em época de inverno aqui na região e é muito importante essa palheta do limpador estar nova. Agora tem também a questão dos pneus. Pneu, como o Antônio falou aqui agora há pouco para a gente, é o que sustenta o carro, é o que vai fazer o seu carro andar e, claro, sentir todo aquele peso. E é um dos itens mais importantes, né Antônio? Conta para a gente o que tem que ser feito exatamente para os pneus. No pneu é fácil de identificar a marca do índice de desgaste dele, ok? Então, alguns como esse aqui, tem esse V, um triângulo aqui, que indica na direção a altura no suco do pneu onde está o limitador de desgaste. É mais ou menos 1,60 milímetro, ok? Centésimo. Se atingir essa marca aqui, esse índice de desgaste, o pneu está descartado, deve ser substituído, ok? O que deve fazer se não conseguir substituir os quatro assim de uma vez? Bom, deve ser verificado os pneus que estiverem em melhor estado e colocar na frente, na dianteira do veículo. E os dois pneus novos devem ir para a traseira do veículo, tá? Por causa da estabilidade nas curvas, tá? Que quem segura a carroceria e o veículo nas curvas, só aí roda a traseira. Não esqueça de ficar legal com o Detran, não esqueça de poder pagar o seu IPVA, todo o seu licenciamento, para você poder rodar aí nas estradas do interior tranquilamente. E, claro, não misture álcool e direção, porque isso aí a gente sabe que causa muitos problemas. A gente espera que você tenha um ótimo carnaval começando hoje e eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Danilo. Danilo já vai para a bagaceira hoje, viu? É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Eu entendi a sua informação, Danilo Alves. Eu entendi tudo. Vou logo avisando. Agora, gente, olha só uma informação que eu estava aqui conversando com o Gato Júnior aqui na hora que eu estava vendo aqui esse stand-up do Danilo. Que coisa interessante. Me desculpem, eu não sabia desse triângulo. Eu não sabia desse triângulo no pneu. Eu vou sair daqui agora, só não vou agora porque eu tenho que terminar o programa. Eu vou olhar o meu pneu lá fora para saber se o meu triângulozinho está com essa diferença. A gente trouxe aqui, olha, não sabia, gente. Desculpa, né? Olha, o triângulo está lá. O triângulo está lá. Tem que estar esse espaço aqui da borracha. Se a borracha encostou na ponta do triângulo, acabou. Aí eu ainda estou ouvindo, olha, eu estou aqui calada, mas a coisa está toda acontecendo no suíte, né, gente? Porque o Ivan está aqui me sacaneando no meu ouvido. Meu neurônio, lembra do neurônio que eu falei ainda agora? Está aqui dizendo que vergonha. Não, meu povo, eu achei isso demais. Eu nem sabia. Achei demais. Ele está aí. Quero ver se não tem alguém em casa que também não sabia. Claro que não sabia. Vamos lá. Olha, eu via se meu pneu estava calado, eu olhava. Está sem uma listria, né? Está sem um suco. Do suco eu sabia. Não está sem nada, vamos trocar esse pneu. Aí, às vezes, aparece o arame. Mentira, hein, que não aparecia, não. Doze horas e oito. Não espero, nunca espero aparecer o arame, minha gente. Por favor, não esperem também, porque acontece acidente. Doze e nove, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Ó, o diretor está me lembrando agora que tem matéria, que tem muita gente mal intencionada, mal encarada, bandidinha, né, que risca ali a borracha para fazer os sucos de novo, né? Mas isso aí, você nunca mais vai ser enganado nessa, porque você vai procurar o triângulo. Não achou o triângulo, duvida, meu caboclo, não compra o pneu, porque o pneu está adulterado. Doze e nove, vamos lá. Você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, lembra daquele quadro que a gente sempre falou para você, o quadro de saúde? Pois é, está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. E dentro do nosso quadro do Saúde Nota 10, a gente vai falar agora com o Fred Rocha, que vai trazer informações para a gente sobre as ações do governo para combater a malária. Olha aí a malária despontando e dando o ar da graça também. Nessa época em que a gente fala muito sobre o Aedes aegypti, chikungunya, zika vírus e a dengue, a gente esquece de outros mosquitos que também adoecem a gente. A gente precisa redobrar a atenção e cuidar logo de tudo de uma vez só. Então o governo está intensificando essas ações aí para combater a malária que pode matar, minha gente. Pode matar. Inclusive o índice de fatalidade da malária é muito maior do que o de dengue. Até quando a gente fala aí de dengue hemorrágica, viu? Vamos lá trazer as informações com o Fred Rocha na tela. O plano de contingência de combate à malária deve custar 4,2 milhões de reais. Doze municípios devem ser ajudados, entre eles Manaus. A preocupação do governo do estado é que de 2014 para 2015 teve um aumento de 9,4% na doença. Só no ano passado foram mais de 73 mil casos. A partir disso foi feito um levantamento e constatou-se que esses municípios foram responsáveis por 70% desse número. Por isso o governador José Melo disse de que forma esse dinheiro vai ajudar no combate à doença. Nós estamos destinando 4,2 milhões para ações de toda a ordem, para dar apoio aos municípios, equipamento, material, combustível, a parte logística todinha, para que os municípios, com a estrutura que eles têm lá, eles possam fazer o trabalho não só na sede dos municípios, mas também no interior do estado. Daqueles municípios que são reincidentes, por exemplo, Peruna e Pé, é um deles, e Pichuna é outro, Desse aí, Labra é outro município que tem São Gabriel da Cachoeira. Vocês estão vendo que são os municípios mais distantes, mais insulados, de grande dificuldade, de grande distância, exatamente onde isso acontece. Agora o trabalho deve ser dos secretários de saúde desses municípios, que devem atentar para as metas e responsabilidades que estão previstas no plano. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Fred trouxe mais informações para a gente aí sobre esses cuidados que a gente precisa ter com malária, e eu aproveito para reiterar os cuidados que a gente precisa ter com o Aedes aegypti. Redobrem os cuidados, cuidem direitinho da sua casa, e cuidem também da casa do vizinho, porque precisa se conversar com ele. Se ele for truculento e estiver fazendo confusão, tenta ver uma outra solução, mas resolve esse problema da dengue, porque a dengue é uma dor de cabeça danada. São 12 horas e 12 minutinhos, essa foi mais uma edição do quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Ok, vamos lá, 12 e 12, chegou a hora. Não fomos que tomate aqui, chegou a hora, minha gente. Chegou a hora, chegou a hora do... Posso chamar aqui logo a vinheta? Posso? Chegou... É uma delicadeza do Shrek que eu vou te contar. Chegou a hora do Segredo do Cofre. Vamos lá, minha gente, eu estou aqui com as minhas anotações. O diretor já antecipou pra gente, aqui tá o quê? Aqui o cofrezinho? É aqui mesmo? É a 1 que vai fechar aqui? É. O diretor já antecipou pra gente que não tem o 8, não tem o 0, não tem o 1. Eu estou, quero dizer pra vocês, que eu estou nessa batalha junto com você que está em casa. Eu também não sei o segredo, mas eu vou descobrir. E pode ser hoje, hein? Vamos lá, minha gente. Ele já deu uma dica show de bola, dizendo que eu não vou dizer. Já tá bom. Olha, é ímpar, par, par e ímpar. São quatro números. Você que está aí do outro lado, assim, o nosso cofre é o oferecimento do Manauara Suprimentos, que oferece pra você recarga de cartuchos, oferece pra você uma série de serviços com suprimentos de impressão. E se você quiser pegar o disco e cartucho, você liga pro Manauara Suprimentos, corre pra mim, tenta achar o telefone aí, que eu não decorei o telefone ainda do Manauara Suprimentos, pra disco e cartucho, você não precisa nem ir lá na loja. Você liga pro Manauara Suprimentos no 3, 3, 3, 4, 5, 9, 1, 5, 5 e o 9, 9, 5, 0, 2, 5, 6, 8, 6. Show de bola, a pessoa é míope até dizer chega, 6 graus de míope do lado direito, mas não sei quantos graus do lado esquerdo, e é isso que dá, a pessoa não enxerga direito. Mesmo que a gente coloque a lei, a gente não corrige. 3, 3, 4, 5, 9, 5, 5, 5 e 9, 9, 5, 0, 2, 5, 6, 8, 6. Show de bola, ligue pro Manauara Suprimentos e pegue o seu cartucho zerado. Vamos lá, você que tá do outro lado, tem que ter aspecto do olhando pro grupo pra viagem? Vamos lá pro São José. São José, atenda esse telefone com bastante empolgação, porque eu preciso de dica pra poder descobrir o segredo, e ele só dá dica pra você que tá em casa. Alô? Alô? Yes! Alô? Animado! Com quem é que eu tô falando? Quem fala? Heraldo. Einaldo. Einaldo, baixa o volume do seu televisor e... Heraldo. Heraldo, baixa o volume do seu televisor e me ouve só pelo telefone, ok, Heraldo? Heraldo contratou um monte de gente pra fazer bagunça aí, né? Beleza. Vamos lá, diretor, qual é a dica do Heraldo? É, porque a gente tá na hora do almoço aqui em casa. O que é que tem pra comer aí, ô, Heraldo? Hoje é a caldeirada de tambaqui. Que cachorrada tua isso, olha, Heraldo. Ligar pra mim, me dar uma informação dessa. Vou te contar, olha, mas tudo bem, coma por mim, tá? Gato Júnior e Ed aqui também já se coçaram todos, que eu tô desconforto que a gente tá indo lá pro Heraldo daqui a pouco, mas vocês não me enganam não, hein? Dica pro Heraldo, diretor. Heraldo não tem o número 2. Ok, Heraldo, já anotei a dica também. Heraldo, me dá 4 números, vai lá. Beleza. É contigo, Heraldo. 3. O Heraldo tá acompanhando o programa, já sabe que o primeiro número é 3. vai, 6. 6. De novo, 6. Não, 4. 4. Mais um. 7. Atenção. Não acertou, Heraldo. 3, 6, 4, 7. Não existe, não existe, ok? Não é contigo, Heraldo, mas não tem o número 2. O diretor acabou de dizer aqui pra gente, ele já disse que não tinha outros números também, mas eu não vou recapitular, porque o pessoal que ganha o segredo, tem que estar atento com o caderninho lá e anotando. 12, 16, você que tá aí do outro lado, a gente tem aqui, dentro deste cofre, uma impressora com oferecimento do Manauara Suprimentos, que oferece pra você vários serviços de recarga de cartucho, além de suprimentos de impressão. E você que quer fazer aí, comprar seu cartucho, fazer a recarga do seu cartucho, recarregar seu cartucho, sem ter o trabalho de se dirigir até a loja, porque não tem tempo, porque não tem boa, a empresa é pequena ainda, ligue pro 3345-9155, que o Manauara Suprimentos vai lá buscar o seu cartucho. Não se preocupe, deixa esse trabalho com o Manauara Suprimentos. A gente continua no São José e vai falar agora com a Marinês. Atenda animada esse telefone pra gente poder ganhar dica, Marinês, que eu tô aqui na labuta também pra poder ganhar dica. Vamos lá, alô! Alô! Não, senhor! Alô! Ela atendeu animada assim, contratou um monte de gente, tava vizinha, só toda na casa dela pra atender esse telefone. Oi, Marinês! Oi, Marinês, tudo bem? Quem tá aí, hein? Tudo bem! Quem é que tá aí na tua casa? É toda a turma, meu marido, meu filho, estamos tudo na hora do almoço. Eu não vou perguntar o que tem de comida, não, porque eu já passei vontade aqui com o Erinaldo, que disse que tinha uma caldeirada de tambaqui, eu acho só maldade, não vou perguntar nada, não. Marinês, diretor, dica pra Marinês. A Marinês atendeu, tu tá alegre, toda a família fez, fazendo festa. A família fez festa, assim, na Marinês. Dá dica pra Marinês. O que é dica? Tu já deu essa dica? Já disse que, inclusive, começa com ele. Foi, não começa com ele? Eu tô sabendo, você falou ontem. Vai lá, dá outra dica. Falou que começa com esse número. É isso mesmo a dica? Falou no ar. Vamos lá, é essa a dica? Calma aí, Marinês, que eu tô aqui negociando a dica com o diretor. Não tem o número 4. Não tem essa música, foi, ressurgiu das cinzas, igual a Fênix, essa música. Essa música ressurgiu das cinzas. Eu duvido, Cristiano, achar a foto. Eu duvido. 1219, Marinês, não tem o número 4. Presta atenção, porque não tem o número 4. Marinês, é contigo, me diz o número. 3, 6, 6, 6, 6, 6 de novo, Marinês? 5, 6 de novo. É, e o 5? E o 5? Vamos lá. Marinês é o seguinte. O diretor tá me dizendo aqui que ele não disse que começava com o número 3. Ele disse que tinha o número 3 e disse que eu que já inventei que começava. Marinês vai me dizer de novo o número. Minha gente, eu induzia Marinês ao erro. Porque eu também estou induzida ao erro. Olha só. Tô de ori em ti, hein? Olha só. Marinês, me diz de novo 4 números. Não sei se começa com o número 3. Ele disse que não começava com o número 3. Eu achei que ele tinha dito que começava, mas ele disse que não. Que tem. Que tem o número 3, mas não disse que começava. Marinês, me diz aí 4 números e alta chance. Vai lá. Ah, 5. Número 5. 6. Meia dúzia. 6 de novo. O 6 de novo, mais o número 1. E 3. Não acertou. Não acertou. A gente vai pro intervalo e já já a gente tá de volta. Enquanto isso eu recupero aqui as minhas anotações pra tentar descobrir o segredo do copo. A gente vai pro intervalo e volta já já. A gente vai pro intervalo e volta 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 já. A gente vai pro intervalo. A CIDADE NO BRASIL